Meu caro, que excelente posicionamento, porque de fato tem me deixado muito preocupado, Juca, essa questão. Ao ponto de... eu levo meus filhos todos os dias para a escola, Juca, de carro, e a gente coloca na rádio. Aqui em Genebra faz fronteira com a França, e a rádio que eu coloco muitas vezes pela manhã é uma rádio francesa. Rádio pública francesa, até muito correta. Mas nesses dias tem sido tão dramática a cobertura sobre o louco Putin, o incontrolável Putin, o Putin criminoso, etc. E isso transbordou, sim, para a Rússia, para os russos. Ao ponto, Juca, e nosso caro colega aí, que teve um dia que quando eu cheguei à escola, eu desliguei o carro e virei para os dois meninos e falei o seguinte, Vocês têm russos, meninos russos, meninas russas na classe de vocês, né? Os dois falaram, temos. Então, olha o seguinte, eles não têm culpa nenhuma do que está acontecendo. Antes que a gente comece essa história. Porque, primeiro, estão em Genebra, né? De repente, até filho, tio, primo do... não, não é, não é. Mas o que eu estava dizendo, não transfira isso para... não faça uma punição coletiva. Não é culpa do moleque que está na escola, não é culpa dos Trogonoff, não é culpa dos Dostoiévski, né? E assim por diante. Mas culpa tem, sim, uma imprensa que não explica a história completa. Porque você sai, outro dia, num bonde aqui... Juca, Genebra tem bonde, hein? Num bonde aqui, um senhor falando com uma senhora, dizendo, Onde vai parar o Putin? É, eu também estou preocupado com isso. Mas vamos contar a história inteira. A história inteira é da OTAN. A história inteira é de um presidente ucraniano, que, vamos lembrar o que aconteceu com ele há poucos meses, ele recebeu uma ligação do Donald Trump para atender pedidos nada republicanos, nada democráticos, em relação a uma troca de favores, que levou à abertura do impeachment contra o Trump. Mas aí eu me pergunto, e não leva à abertura do impeachment contra ele? Como é que é essa história? Só tem um lado. Quando que a gente resgatou a história do impeachment do Trump e... Zelensky? Poucas vezes esses dias, não ouvi mais falar disso. Agora, por que é complicado? Porque você, ao você colocar uma história como essa, você diz, ah, então você está tomando posição. Não. A única posição que a gente pode tomar é pela paz. A única posição que eu posso tomar é pelas famílias, dos refugiados e das vítimas. É a única posição. Agora, como repórter, eu tenho que contar a história inteira. E a história inteira é um pouco mais complexa do que o herói e o vilão, do bonzinho contra o mal. A gente tem vários exemplos pela história da humanidade que isso nunca termina bem, que nunca é a resposta para entender uma crise. Quem vem vender um vendedor de ilusão, um charlatão, aquele que conta meia verdade e deixa você acreditar no resto, não contribui justamente para a gente entender o que está acontecendo. E aí, algumas coisas têm acontecido aqui, eu acho que são lamentáveis, no fundo, que é não questionar como nós chegamos aqui. Então, não adianta a gente não questionar e achar que a gente vai encontrar a solução freando o Putin. Mas o que é que freia ele? Ah, isso eu não sei. Claro, você não ouviu o resto da história. Então, o que é que satisfa? O que para a Rússia? Não sei. Então, vamos sentar e conversar. Mas, Jamil, quer dizer, estamos tratando da chamada indignação seletiva.